Montaigames de volta e galera dessa vez um vídeo mostrando aí pra vocês um código, um gift card pra vocês adicionarem na sua Play Store Que vocês vão estar conseguindo utilizar esse gift card lá no PUBG Mobile ou então no Free Fire Então eu vou estar mostrando pra vocês como vocês vão conseguir esse código e como vocês vão adicionar ele na sua conta, beleza? Então primeiramente o código vai estar aqui na descrição, é só vocês copiarem ele e colar lá na sua própria Google Play Ou vocês podem entrar direto no jogo e tentar fazer alguma compra, lembrando que o valor é de 8 reais Então no Free Fire dá pra botar 100 diamantes e aí te sobra acho que 4 ou 3 ou 50 reais ainda na sua conta E no PUBG eu não lembro o quanto que é cada coisa, mas consegue adicionar também Mas vamos adicionar então na nossa conta, vamos tentar entrar aqui no Free Fire e mostrar como a gente resgata esses 100 diamantes com esse código, beleza? Então bora que bora Então galera, entrando aqui no Free Fire a gente vai clicar aqui no diamantezinho né pra resgatar Ou se você entrar no PUBG também entra onde vocês quiserem resgatar algum diamante, alguma coisa que vocês comprem Então cliquem aqui, eu vou tentar adicionar esse de 100 porque o valor do cartão é 8 reais e o valor mínimo que tem esse de 4,49 Então entramos nele, beleza? Vai carregar um pouquinho A gente vai selecionar aqui embaixo né, pra selecionar a forma de pagamento E a gente coloca aqui ó, resgatar vale presente Bota nisso aqui ó, resgatar vale presente e cola o código que tá aqui na descrição Lembrando que vocês tem até o dia 19 deste mês, é limitado isso aqui hein Até o dia 19 pra vocês adicionarem Bota em resgatar e aí vocês vão clicar em resgatar e vocês vão adicionar a sua conta Como eu já adicionei na minha, não tem como eu usar novamente Mas é só vocês fazerem esse procedimento, gurizada, que vocês vão estar adicionando o cartão na sua conta E vocês vão estar conseguindo comprar o diamante Às vezes não aparece o diamante na mesma hora, então vocês fecham o jogo e abrem novamente Até o dia 19 deste mês vocês podem estar utilizando esse cartão E apenas uma vez por conta né, por causa dos dispositivos também né Então não tentem adicionar mais de uma vez que não tem como Vocês já viram aqui que eu tentei adicionar na minha conta novamente e não vai É uma vez por conta e por dispositivo Então, gurizada, o vídeo vai ficando por aqui Lembrando que eu tô fazendo lives agora na NimoTV E também na Springcraft de Free Fire e também de PUBG Mobile E vou trazer também PES lá nessas duas plataformas Manos, então entra na descrição, ali tá o código pra vocês adicionarem E também, por favor, me sigam lá na Nimo e também na Springcraft Que ajuda demais, quando chegar a mil seguidores Tanto numa quanto na outra, vai ter sorteios Se chegar a mil seguidores na Nimo, vai ter dois sorteios na Nimo Se chegar a mil seguidores na Springcraft, vai ter mais dois sorteios também na Springcraft De Gift Cards aí pra vocês, beleza? Então é isso aí galera, um forte abraço a todos Não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo Agradecer aqui nos comentários, se vocês não sabiam ainda E se ajudou vocês Me fala também se deu tudo certo Então é isso aí, até o próximo vídeo Abraço, falou, fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí